Lembrando também que hoje vai ao ar o programa De Noite com Danilo Gentili, que eu gravei juntamente com o Frangolini e com a Jacli. Então todo mundo ligadinho hoje no SBT, no programa De Noite com Danilo Gentili, viu? Perde não. Meus amores, e finalmente a espera acabou, né? Ontem foi dia de que? Casal Malini no Tchê Noite com Danilo Gentili. E aí meus amores, o que vocês acharam dessa mega participação? Amaram? Jaqueline, Mariano, Munhoz, muito interativo o programa, tava muito bom, tá meus amores? E se você não assistiu o programa, é só assistir aí, né? Na íntegra aí no canal do Danilo Gentili aí no SBT, né? E dar uma acompanhadinha, curtir novamente, assistir muito, muito, muito. Meus amores, e essa notinha rapidinha pra vocês, casal lindo demais, arrasando como sempre, tá? E desculpem porque ontem não deu pra me atualizar vocês postando na hora correta, né? Então hoje eu tô trazendo pra vocês aí, rapidão esse vídeo aí. Então deixa o like pra gente, comenta, curta e compartilhe. Obrigado meus amores, bom dia!